Você já deve ter visto essa cena em milhares de comédias românticas. A amada foi para o aeroporto e o sujeito tem que alcançá-la e dizer que a ama, antes que ela pegue o avião e suma. Aí ele sai em alta velocidade, desesperado, mas encontra mil obstáculos. Semáforos, trânsito, carro que pifa, passeatas, guardas que multam. Foi mais ou menos isso que aconteceu hoje. Bolsonaro ia chegar ao aeroporto em Salvador e o povo quis encontrá-lo para dizer que o ama. Mas teve que encarar obstáculos? Não, nada de trânsito ou semáforos. Foram os vagabundos do MST que tentaram impedir o povo de encontrar Bolsonaro. E falharam. O ex-presidente Jair Bolsonaro voou para Salvador na manhã desta sexta-feira. Ele vai se reunir com os pré-candidatos do PL e as eleições municipais deste ano. Uma batalha importante, afinal, a Bahia infelizmente é o estado mais petista do Brasil. Será? Bom, eu sei que ela é uma terra linda, com gente muito boa e trabalhadora. Só que... Bom, o atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, cumpre o quinto mandato consecutivo do PT no estado. E a maior prova de como o petismo escraviza e prejudica os moradores da Bahia aconteceu antes mesmo do avião em que Bolsonaro estava a aterrissar. O MST, armado de foices e facões, fechou a principal via de acesso para o centro administrativo, aeroporto internacional, litoral norte, só para não deixar o povo receber Bolsonaro. Ó, pessoal, hoje é 8 de março de 2024. Olha a vagabundagem da esquerda aqui, ó. O Bolsonaro vai chegar daqui a pouquinho, aqui no aeroporto aqui de Salvador. A esquerda fez uma manifestação aqui, ó, travando o trânsito. Ninguém passa, somente para a galera não chegar no aeroporto, para fazer a recepção para o Bolsonaro. Eu estou aqui nesse momento, é 8 horas da manhã, olha o trânsito travado. Vou mostrar para vocês, compartilha geral. Como sempre, meia dúzia de gatos pingados atrapalhando a vida de milhares. Pô, será que nenhum patriota aí já jogou GTA na vida? Era só passar por cima e depois lavar os pneus para tirar o fedor. Não, brincadeira, não tente isso em casa. De todo jeito, a esquerda não percebe, mas está passando recibo do desespero dela. Quando um bando de marginais resolve alterar a vida de uma cidade e impedir os cidadãos de ir e vir, só porque o Bolsonaro está chegando, isso não é uma demonstração de força da esquerda. É uma demonstração de medo. Ó, ó, tá vindo? É Bolsonaro, porra! Não atrapalha não que o homem está chegando! Isso aqui é porque o capitão está chegando em Salvador. Bateu o desespero neles! É o time fraco que, morrendo de medo de levar uma goleada do time visitante no próprio estádio, sabota os vestiários do time adversário. Só que aí o MST e a esquerda aprenderam na pele o que é ser uma minoria. Mesmo fechando o caminho do povo para o aeroporto, eles não deram conta do volume de gente. E também da vontade dessa gente que queria ver o seu legítimo presidente. Você pode enfiar o dedo no furo da represa para impedir a água de passar, mas chega uma hora que a pressão é demais e o rompimento é inevitável. E o povo inundou o aeroporto para receber o biruliro. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho. Meu Deus, se o segundo colocado nas eleições está assim, imagina o primeiro. Ah, brincadeira. O primeiro não tem coragem de sair na rua. Mano, mais importante do que essa multidão é onde o Bolsonaro reuniu essa multidão. Até em Salvador, capital do estado onde Lula teve mais votos, o Bolsonaro é recebido assim. Música 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 Vai lá, Lula, tenta fazer o mesmo no seu reduto eleitoral. Confia! Pena que o urna não vai ao aeroporto, né? Senão o Lula poderia tentar fazer o mesmo com seus eleitores. Música 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 O engraçado é que nas redes, ao ver essas imagens, os comentários eram sempre os mesmos. Música Como é que esse cara perdeu as eleições? Música 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 Nessas horas que a gente vê o quanto do povo do Nordeste foi injustiçado. Nem todos fizeram um L como foi dito. A esquerda pira, a janja viaja e o Lula não dorme hoje. Música Mas a festa não ficou só no aeroporto. Dá uma olhada na galera no cartão postal de Salvador, o bambuzal do aeroporto Luiz Eduardo Magalhães aguardando o presidente Bolsonaro para uma... Música 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 Sim, para desespero do sistema, as motossiadas estão de volta. Música 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 Vamos lá. Chega a ser estranho ver essa multidão toda recepcionando calorosamente Bolsonaro em um estado onde Lula venceu com 72% dos votos e em que Bolsonaro ganhou apenas em duas cidades. Segundo o TSE, o Lula venceu na Bahia em 415 dos 417 municípios. É explicável ou não tem explicação? Isso eu não sei, mas o que é fácil de explicar é o amor que o povo baiano, assim como o brasileiro em geral, tem pelo Bolsonaro. Na comédia romântica da vida real, nem vários vagabundos do MST conseguiram impedir que a história de amor entre Bolsonaro e o povo da Bahia tivesse um final feliz no aeroporto. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.